Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Ela gosta dos ritminhos dos cria, aquele piquezinho de fudelância, tá ligado né? J.J. Ventinha no PC Putaria 0024 Veio querer ser golpe, pra nós que atralha Veio querer ser golpe, pra nós que atralha É só pau e água, pás pirão emocionada Pega e taca, 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 taca É só pau e água, pás pirão emocionada Pega e taca, taca, taca Pega e taca, 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 taca Pega e taca, 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 taca É só pau e água, pás pirão emocionada Sabe, eu não saiba o que tu tá vendo Só carinha mais a pronta Safado, ninguém dá nada Com essa cara de santa Safado, ninguém dá nada Com essa cara de santa Safado, ninguém dá nada Mas ela senta, 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 senta Só no tal do pente rala, tal do pente rala Mas ela senta, 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 senta Só no tal do pente rala, tal do pente rala Fica de quatro, eu te fudo sem dó Fica de lado, eu te fudo sem dó Fica de quatro, eu te fudo sem dó Fica de quatro, piranha, que eu vou te socar Essa tropa do Thor Fica de fica de quatro piranha que eu vou te socar essa tropa do Thor Toma uma retada 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 do Thor